Novas moradias do Minha Casa Minha Vida vão ser entregues em Salvador, na Bahia, nesta terça-feira. O repórter Ney Pereira visitou um dos condomínios e traz outras informações pela internet. Nós estamos em Salvador, onde serão entregues mais 2.800 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Só aqui no residencial Coração de Maria, são 1.800 unidades que vão receber cerca de 7.200 moradores. Nós vamos conhecer um dos apartamentos. Aqui a sala, bastante ampla, um dos quartos, aqui o microcadro, o banheiro bastante espaçoso e aqui a cozinha com a área de serviço. A Camila é uma das beneficiadas com o apartamento do programa Minha Casa Minha Vida. Camila, o que significa para você estar recebendo a chave da casa própria? Significa um presente de Deus e hoje tendo a oportunidade de me ajudar a comprar o quarto dele. Você já se planejou para essa mudança aí, né? Já há algum tempo. Como é que foi esse planejamento? O planejamento eu já vejo há três meses. Já está tudo embalado, já está tudo comprado, tudo novo. Só aguardando receber a chave. Você está feliz? Muito feliz. Estou radiante. Obrigado, Camila. A entrega dos apartamentos será nesta terça-feira com a presença da presidenta Dilma Rousseff, de Salvador, Neivereia. Obrigado. Obrigado.